Ai, caramba, mais um dia aqui andando, patrulhando os tênis inimigos. É isso, caramba. Aqui tem alguma coisa, não. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou você do passado. Tá. Como você sabe que eu sou você do futuro? Ou é o mesmo cabelo, ou é a mesma cor do olho. Tá bom, já é como vincente. Mas eu vou ter que cuidar dos trabalhos, tá? Como você vai parar aqui, afinal? Eu fui no negócio do tempo lá, na sala do tempo. Tá. Tá, mas eu tenho que... Cuidar dos meus trabalhos rapidinho, tá? Nossa, eu nunca pensei que eu teria trabalho no futuro, hein? Muito estranho. Pera aí, eu escutei um som. Quem é você? Ai. Caramba, velho. Ai, ai. 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 Ele é bem forte. 24.492 de energia. Ele é muito poderoso. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ai, ai, ai. Ya. Ya, ya, ya. Ai. Ya. Toma essa. Ya, 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 ya. Ya. Toma essa. Ah, ya, ya. Não. Ai. 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 Caramba. Ya, 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 ya. Ai. Pum. Ah. Oi. 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 O que? Ah. Caramba, ele é muito forte. Ai. Ai. Caramba. Não. Ai. Ia. Nossa. Caramba. Oi. 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 Não, não, não. Por favor, não. Ai. Eu tenho que me recuperar. Isso. Agora eu estou na meia hora. Ah. Ya, 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 ya. Ah. Oi. Ai. Ai. Caramba. Ai. 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 Caramba. Ai. 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 Puxa. Ela é muito forte. Ai. 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 Puxa. Esse golpe de espada de Ki. De energia. é muito poderoso ai 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 nossa eu tenho que fugir daqui não da pra lutar com você esse cara ai não ai Ai, ai, é isso, eu tenho que fugir, ai, ai, cheguei aqui nas montanhas, ah, eu do futuro, eu do futuro, o que, eu, eu encontrei o Mira lá na, em, no West City, nossa, sério, sim, vai lá, porque ele é muito poderoso, eu tentei lutar contra ele, Nossa, não sei nem se ele vai conseguir dematar o Mira, peraí, eu venho ali, olha lá que eu to contendo, ah, 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 Chegou na hora Puxa Cheguei aqui, mira O que? Puxa Puxa Agora você não vai poder Caramba Como ele suporta toda essa energia Puxa Puxa Ai Que raiva Pelo O que? Ai 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 Não consigo detectar essa energia Ai Mesmo nesse modo Ai Caramba Ai O que? Não Ah Ah Só foi por pouco Uh Isso Eu não estou desviando Ah não O que? Eu não posso tentar Ah Eu tento desviar Mas não foi Eu não conseguia desviar a tempo O que? Não Ai Isso Desviar O que? Não Não Caramba Esses golpes Acabam comigo Ah Agora sim Você não tem mais escapatória Ah Acertei ele Ah Minha raiva Puxa Eu não consegui interromper a energia dele Não Eita Vai Não Ai Caramba Ai Ha 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 Ai Puxa Esse golpe é bem mais forte do que o meu Mas eu consigo impedir ele Não O que? Ai 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 Puxa Como mira forte Ai Peraí Como eu sou de aqui Oh 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 Puxa Oh 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 Então foi assim que eu cheguei.